O Brasil é um país que faz parte da UNCCD desde 27 de julho de 1997, onde se comemora o dia da desertificação, o dia do combate à desertificação. Nós sabemos que o território brasileiro passa por algumas regiões que estão em processo de desertificação, de modo especial também o nosso nordeste, que já é assolado por muitas sedas. Eu estou tocando nesse assunto justamente porque há uma necessidade recorrente de haver esse debate com a nossa sociedade para que possamos cuidar melhor do nosso meio ambiente. E nós, como os parlamentares, temos que cuidar das leis que podem proteger realmente o meio ambiente, porque de forma direta o meio ambiente é quem também nos garante a vida. E desta feita, eu queria falar do projeto rapidamente do PRODAN, um projeto voltado para o meio ambiente que, à época, foi carreado pelo Chimenez Filho e esse projeto foi desenvolvido no Iguaçu, trazendo muito benefício para aquela região. E hoje, a comunidade, inclusive, espera que o governo do Estado mande uma segunda ou terceira etapa para que seja desenvolvido. Porque, na conclusão da etapa, à época vigente, inclusive, a Miss Universo esteve presente naquele distrito proferindo palestra para a criança como embaixadora oficial dessa causa tão importante. Chegando a essa data, a gente também tem que comemorar, inclusive, na região, e destacar que o rio Kangati, que ocupa 75,65 km², que fica localizado naquele distrito, é visível e notório, a mudança que ocorreu naquela comunidade, especialmente no rio Kangati, um rio grande, que voltou a ter uma vida melhor e ser melhor preservada. E justamente do mês de junho para julho, a gente pode aqui destacar também o desenvolvimento daquela comunidade, que já foi bastante esquecida. E nós tivemos, há algum tempo atrás, os investimentos vindo do governo do Estado e da prefeitura municipal de Canidé, na época, o Ximenes Filho à Frente foi quem construiu a escola, a creche, colocou energia e tudo, enfim, naquela região. Afora outros interiores do município de Canidé. E ontem, nós tivemos a ordem de serviço do calçamento, que não é coincidência, mas é porque também a sua esposa, Rosar Chimendes, tem procurado fazer um bom trabalho à frente do município de Canidé. E nessa parceria que vem dando certo, eu quero destacar, inclusive, o deputado João Jai, que realmente não tem pedido esforço para desenvolver o nosso município, e ele realmente já conseguiu essas ambulâncias para o nosso Canidé. São uma totalidade de cinco ambulâncias, dessa vez o distrito contemplado foi o distrito de Targinos, mas o Iguaçu também ontem pôde comemorar a sua ordem de serviço, trazendo o recurso também por esse mesmo deputado, que tem elevado o nome de Canidé no cenário estadual. Então, ele tem desenvolvido realmente um bom trabalho no município de Canidé, tem olhado realmente por a nossa região, até porque nós temos uma parceria e um compromisso de melhorar a vida daquele povo. A ambulância do Iguaçu já está há três, quatro meses servido, e servido muito bem. Agora, chegou o calçamento para justamente dar o melhor acesso à Escola Padre Manuel Correio da Cruz, uma escola que passa mais de 500 alunos no correr do dia, manhã, tarde e noite, porque a escola, todas as turmas funcionam, desde o infantil até o ensino médio, então vai melhorar realmente a passagem dos carros, dos pedestres, dos alunos, das crianças, de uma forma muito considerável. Então, eu não poderia deixar de dar esse destaque ao deputado João Jair, pelos bons serviços prestados ao Canidé, naquela região, a comunidade realmente está muito feliz, satisfeita pelo trabalho, tanto da gestão municipal, que tem à frente a prefeita Rosário, está muito satisfeita também com o deputado João Jair, onde ontem mesmo a comunidade, através do vereador Sérgio Barbosa, nós pedimos para que ele pudesse se dirigir ao DENIT, e conseguir um remutor de velocidade também para aquela região, porque a gente sabe que as pessoas que por ali passam correm muitos perigos de morte, porque é uma BR e os carros andam em alta velocidade. Fora isso, eu queria destacar aqui o trabalho da secretária Arleíza, da prefeita Rosário, que se reuniram várias vezes, e eu pude participar dessas reuniões sobre a questão do reajuste do salário, e foi concedido realmente, juntando com o interstício de 4,5%, fecharam os 6,81%, que daqui a pouco, nesses dias, será votado por esta casa, para que realmente os nossos professores possam ter esse reajuste de salário, e possam receber a melhoria do seu salário, já que já vem há muito tempo fazendo um bom trabalho na educação de Canibé. Canibé começou a colher bons frutos por um grande trabalho da secretária Arleíza, da prefeita Rosário e, logicamente, dos profissionais, dos professores que realmente se dedicam para fazer um grande trabalho na educação do município de Canibé. Então, seu presidente, queria aqui também dar um destaque todo especial. Ontem à tarde, uma equipe de vereadores acompanhada da prefeita, de alguns secretários e do deputado João Jair, estivemos visitando a fábrica instalada aqui em Canibé, já tem em torno de 200 empregos, salvo aqui em Gano. Estivemos conversando com o Peixoto, o gerente-geral, quem está comandando realmente, e eu fiquei muito feliz por ver tantos canideenses já trabalhando. Nós sabemos que é pouco, mas nós, enquanto parlamentares, temos que realmente nos unir cada vez mais, buscar melhorar para o Canibé, porque é visível a satisfação daquelas pessoas que estão lá desenvolvendo esse trabalho. E queria dar destaque também pela organização da fábrica. Peixoto realmente está de parabéns pelo bom trabalho que está fazendo. Eu não entendo de calçado, mas sabemos que a marca que está sendo desenvolvida sobre a coordenação do Peixoto é a marca Santa Lola. Santa Lola é uma marca forte, uma marca famosa, e a gente tem o privilégio desse desenvolvimento partir aqui do Canibé, onde a gente quer parabenizar também o empresário realmente que trouxe, com parceria com a prefeitura, com o governo do estado, com os colegas vereadores, de forma especial o vereador Ziduã, que esteve no Rio Grande do Sul acompanhado pelo Peixoto, e a casa. Os vereadores como um todo apoiaram e apoiam essas ações, e tenho certeza que novas fábricas virão para a Canibé, e onde o deputado João Jair se comprometeu em levar o dono, o proprietário da fábrica para falar com o governador do estado, para continuar e aumentar a geração de emprego e renda para o nosso município. Tenho certeza absoluta que nós iremos estar juntos nessa batalha, nesses pedidos, fortalecendo enquanto parlamentar, para que o Canibé possa ter mais emprego e, consequentemente, ter renda para o nosso povo. A CIDADE NO BRASIL